Olá a todas, boa tarde ou boa noite, conforme for aí o caso. Eu sou Ana Fortuna, vamos ver se temos fortuna aqui. Pessoal, comprei aqui duas raspadinhas, aqui 10 vezes, mudou a cor, vamos ver se mudar o tamanho dos prédios. Tenho então aqui a 007 e a 006, da 10 vezes. Agora está da cor dos pintainhos, amarela. Ah, mas antes de mais, se ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se aí no canal e ative o sininho para não perder notificações futuras. Vamos lá ver então, pode sair aqui 10 mil euros, no máximo posso ter duas vezes, cinco vezes ou dez vezes. Aqui, o valor indicado abaixo nas estrelas. O número da sorte é o 22. Vamos lá ver se tenho 22. Ah, eu tenho aqui o 18 com 40. O 13 com 10 mil. O 22 tem prémio, boa. O 31 aqui com 10 mil e o 15 com 10 euros. Vocês já estão aí a pensar o que é que é o 22? Como tenho aqui a letra A, provavelmente é 1 euro. 2 A é 1 euro, nesta raspadinha, 10 vezes. Ela tem uma probabilidade de estar premiada aqui no verso. A quantidade, as quantidades também que estão aqui no verso. E a maior porcentagem é de 1 euro. Pronto, eu retorno aqui nesta. Vamos ver agora a 006, a ver se também tem prémio. 31 com 1 euro. O número 30 com 10. O número 18 com 10 mil, que é o prémio máximo desta raspadinha. Queria ter ali o número da sorte, o 18. Mesmo assim, ficaria 20% dos 10 mil para a Santa Casa. Como vocês sabem, a partir de 5 mil euros, 20% do prémio para a Santa Casa. E o número da sorte é o 28. Tenho 18, não tenho 28. Está ali a letra E. A, letra E e letra M. Duas letras diferentes, que significa prémios superiores a 150 euros. Pessoal, muito obrigada por assistirem. Se gostarem do vídeo, façam like e inscreva-se no canal. Para não perder vídeos futuros de novas raspadinhas. Novas versões. Raspadinhas novas. E é tudo por hoje. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E é tudo por hoje. E aí Vamos lá.